Ai que romântico, ai que romântico que eles se casam no final, ai Lê Gatinhas poderosas Amigas que estão sabendo que hoje tem baile, partiu só vamos o Lê vai estar lá, gente a Vanessa vai virar com isso Caraca vamos para o baile, eu vou mostrar que é assim, calcinha o Lê vai estar lá na cara Ai... Ai... Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar 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 Bumbum, bum, 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 você está Seisi eu vou provar, tenho eu vou começar a dançar Na sequência na quinta você para Pra olhar seu desejo vai aumentar Tá doidinho pra tocar Tá de olho no decote Com vontade de sarrar Rebalo mesmo ou sentando Não quero nem saber Vou deixar de mais curto Só pra instigar você Te olho e você me olha Pintou o clima do prazer Então danço na tua frente E começo a mexer Ela joga, rebola Faz o bumbum quebrar Ela joga, rebola Faz o bumbum quebrar Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar Vou você ir provocar, vou começar a dançar Na sequência, na quinta, você para pra olhar Seu desejo vai aumentar, tá doidinho pra tocar Tá de olho no decote com vontade de sarrar Revalo mesmo, vou sentando, não quero nem saber Vou deixar de mais curto só pra instigar você Te olho e você me olha, pintou o clima do prazer Então danço na tua frente e começo a mexer Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar Bum, 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 bum Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar Ela joga, rebola, faz o bumbum quebrar Quebra